Bora galera! Go go go! Tô dando go 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 usando aqui! Ai meu Deus! Eles escolheram o CIOA? Não acho que não é. Não é, é que tudo CIOA aqui não é. CIOA! Bora! O Bob vai fazer aquele esquema? O lead vai na prova de caça de... Vamos com o cara, eu acho que vai cagar. Eu acho que vai cagar, velho. Vamos todo mundo pra lá. Todo mundo pro 150. Outro e-point no... Pode ser. Era pra gente não perder território, mas pode ser o... Não vai subir não? Não vai subir não. Vai todo mundo. 1 no 5-0. Eu pego... Siquiátric não é? Ficinho vai... Ficinho? 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 Cuidado com o alto aí hein galera! Ficinho alto também não! É bom que ela dá um teste de vídeo aí. É. Eu tô... Eu tô... Mas... Como é que tá a temperatura aqui? É. O que eu tô... O que eu tô 80V? É... É... Ficinho alto! Não p***, pra saber se o Ulysser vai... O que eu tô... Vai performar melhor. A Vivo de Madreal! O que eu tô 80V? E... É... 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 Ótima diferença fugida lá no GRAM! Os Brittany se botava... Geladão, vizinho na V01. Isso é gerado, eles colocam a... A densidade muito alta e a temperatura muito baixa. né